E agora, moço? Deixa eu subir, deixa eu subir, peraí, peraí, fico, chish, 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 chish. Ai! Somou! Cuidado, fake. Que ideia de jirico. Fala, galera, quem fala é o Peck, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft junto com o moço Mike. Fala galera, vamos lá aqui junto com o povo doido Então vamos pulando aqui, estou desanimado A gente está jogando aqui no servidor do plugin galera, o Minecraft Games E nesse vídeo a gente vai estar jogando duas partidas de Sky Wars E a segunda partida foi muito tensa, foi muito emocionante Foram duas partidas muito legais e a gente está com o povão para mostrar que o povão é bom O povão é bom, eu estou abraçando todo mundo, vocês também estão abraçando Também, está todo mundo aqui, então, sem enrolação, bora para o vídeo Deixa seu joinha, deixa seu joinha em favorito antes que esse vídeo é bom Então bora Bora Beleza galera, começou a partida, a gente está no mapa chamado Cogulentes Que é o mapa dos cogumelos, Mike Mas eu acho que isso aí você percebeu sozinho, né? Eu percebi Então, mas ó, vamos nos encontrar o mais rápido possível Porque esse mapa é uma loucura, louca E a gente já se encontra e já viveu, sei lá O que a gente pode fazer Isso, exatamente Caraca, acho a cabeça de mulher, vamos disfarçar com essa cabeça Não, moço, vamos nos encontrar primeiro antes de se disfarçar com a cabeça dessa mulher Não, mas essa mulher é para o pessoal me matar até lá Ó, eu achei uma ilha que provavelmente é nóis, que já tem um cara nessa ilha Mike, a gente tem que se encontrar, cadê você lá? Do esquerdo ou do direito? Tenta me ver, e galera, minha voz vai estar um pouco estranha porque eu estou doente Então eu estou com o nariz no piso Eu estou te vendo, eu estou te vendo Tá me vendo que tem uma árvore ali? Eu vou para aquela árvore Não, não, aqui é para trás, para trás Não, que cara vai te doar Tem essa mulher aqui do seu lado? Eu não sei se é mulher, o que é isso? Meu Deus, é você que está com a cabeça de um negócio? Sim, sim, eu estou disfarçada Tá, eu estou te vendo Meu nome é... Maria Oi, Maria Oi Mike, Mike, cheguei nessa ilha aqui Cuidado, pera aqui Eu sei, tem um cara aqui embaixo, tem um cara aqui embaixo Cuidado, cuidado, eu estou sem bloco Vem, vem, moço, vem para cá Eu estou sem bloco Tá me vendo? Estou te vendo Ô, Maria, vem cá, Maria Pera aí, Maria é o nome... Eu vou mandar de nome, o nome agora vai ser... Pedra Socorro, o cara bateu em mim Cadê o cara? Eu estou batendo no cara Vem, Mike, vem, Pedra Eu não consigo chegar Ô, meu Deus do céu Coloca o bloco aqui para mim, coloca o bloco para mim Pera aí, eu não tenho um bloco Eu vou cair, eu vou cair Socorro Eu estou aqui, lava no cara Socorro Eu vou tentar fazer isso aqui, Peck Vou tentar Estou tentando matar um homem, Mike, vem para cá Eu não consigo, eu estou sem bloco Meu Deus do céu Consegui, consegui para aqui Vem, vem, vem Tá, ele morreu Mata! Nossa, ele caiu... Ele fez posição de defesa sempre Por que ele não reagiu? Eu vou falar toda vez, galera, não faz posição de defesa para nada Eu acho muito ruim Eu também, é meio triste Eu vou te matar Não faz posição de defesa para mim, não Eu vou te matar Maria, eu sou mal Não, Pedro Pedra Você mudou para pedra? Sim Tantas possibilidades de pedra Pedra Pera aí Você tem... Você tem... Pedra? Picareta Pedra também, que eu não tenho como ir para o outro lado, não Bom, eu não... Eu estou pegando na mão aqui Pode me chamar de Armando Sorriso agora Você está mudando de novo cada segundo Não tem como saber Ó, bora tentar... Ó, mas tem um cara que está na minha ilha Que ele estava na minha ilha Que ele está na minha ilha Que dia que não ia para lá agora É uma mulher, Peck Não é um cara É um cara, não É um cara aí, amo Deixa eu não ter... Eu tenho lava, eu tenho lava Pulo aqui Tá aqui a água só por via das dúvidas Cai aqui embaixo Então volta para a ilha dele, volta para a ilha dele Voltou? Voltou Talvez um túnel Cuidado Armadilha, Peck Ah não, defesa não, defesa não Cuidado, Peck Cuidado, Peck Cadê ele? Aqui Matei, matei Não, foi você que matou Sei lá, não, fui eu, mas a gente matou Foi nós dois Vamos Bora Eu tenho outro homem que ele encarpado Pera, você mudou para homem agora? Meu nome é Armando Sorriso Fala aí para você Eu estou confuso Ó, bora tentar subir aqui e ir para outra ilha agora A gente vai ficar de cogumelo em cogumelo em ilha, cara Porque é uma estratégia meio que melhor para a gente Ó, tem três pedras Ele está com a... Nossa Eu abracei Ih, eu estou sem flecha Ai, meu Deus Nossa, o cara do meio ganhou o jogo Vou pegar essa flecha dele Peguei, peguei Hum, tem o cara no meio? Nossa, é verdade Ele está com o ferro, Mike Peraí, quem está com a flecha do senhor? Aquele cara da outra, ele é aqui na nossa frente, ó É quilombo ali? Sim É quilombo até de perto, peraí A gente vai querer subir também Tem quatro jogadores Seis ainda Caramba, tem muita gente viva ainda, moço Sim, sim O Lucas, hum, peraí, cuidado Acho que é uma pedaço de bife E tinha uma plaquinha aqui que eu não li Quer dizer, essa placa é um sinal? Ó Não sei Moço, eu vou pegar madeira Peraí, ele está pensando que eu não tenho flecha Mas eu tenho uma flecha, sim Vou esconder aqui atrás dessa chaminé E quando ele quiser, quando ele for pegar o seu, acerte Tomara Fica de costas, fica de costas, fica de costas Mas se você errar, você sabe que eu morro, né? Moço, cuidado, se você errar, eu morro Ele está cavucando, ele está cavucando É o Lucas Nassato, Mike Fim que você está nem aí Fim que você está de costas Perdão Estou plantando as flores Ah, eu joguei meu Mark Flash fora As flores da vida, estou plantando elas Eu amo muito minhas flores Mike Cuidado, Peck Cuidado, as flores, Peck Ele está aqui embaixo, ele está aqui embaixo Vou jogar lava, vou jogar lava Cuidado, não cai, não cai Vou jogar lava Estou com medo de cair, porque a gente vai perder vida E daí ele vai ter vantagem A gente pode tacar água também E agora, moço? Deixa eu subir, deixa eu subir Pera aí, pera aí Chega o chip Chega o chip Chega o chip Ai Somou Cuidado, Peck Estou vivo ainda Que ideia de jirico O que é errado O Peck me protege, me protege Peguei ele, peguei ele por trás Matei, matei Ai, que aí Eu morri Você morreu? Galera, o Peck me esbarrou em mim Eu não esbarrei em você O que eu fiz em você? Não, você esbarrou em mim Eu errei Ah, você não morreu Eu morri Você está de sacanagem Eu morri Mas o que você fez para eu morrer? Você está colando em você mesmo Você me assustou Eu coloquei a lava em mim Ai, que raiva agora O que eu vou fazer? Você vai ter que honrar a minha vida Porque minha vida vai ser em vão assim não Porque eu que matei esse cara aí Eu que matei esse cara Deixa eu ver o que matou Eu ia matei ele Eu, o Peck TW eliminou Você nem vem não Nem vem tirar o mérito meu não Esse negócio está errado Está bugado esse daí Ó Eu vou ter ganho a sozinha agora Tem três, cara? Ai, meu chuta paz Chuta paz? Você vai chutar paz? Mas pera aí Você tem que tentar ir para o mesmo Porque o cara está muito poderoso Doidinho Na internet XP Então, eu não sei o que eu vou fazer agora Não posso zoar dentro? Pode Galera, por que os caras não vêm atacar? Pera, cuidado Atrás de você Por que os caras não vêm atacar a gente? É só a gente que tem que atacar os caras Eu nunca entendi isso Olha lá, peraí Guerra Jack Flash Aproveita que os dois estão meio que batalhando E tem umas placas escritas ali O que está escrito essa placa? Não sei Mas eu não consigo chegar Porque eu não consigo descer Me perdoa Achei que dava Vai, ó Eu estou com medo Eu estou com medo São três jogadores Então, os três estão aqui Só que ele está com o Iron E tem uma Golden Apple ainda por cima Eu tenho duas flechas Só isso, duas Nada mais, nada menos Nothing more, nothing less Agora você vai ter que esperar Para ver o que vai decidir Porque o futuro será decidido Precisa dos dois aí E ruim que eu nem tenho nem bloco Tem não Tenta pegar bloco na árvore Sei lá Ou não Pegar bloco na árvore Ó, o cara vai tentar Fazer uma ponte aí Tenta tentar chegar Se o cara do meião Você mata ele só com lava mesmo Cuidado, pega que tem arco flash Cuidado que tem arco flash Nossa, você é louco Você é louco Pulei Matei, matei Meu Deus do céu Está tenso Está tenso, está tenso Estou com medo O verdadeiro desafio é esse Eu sei Eu sei Ele é o Ele queria print Mas eu não sabia Ah não Não tem como Não Não, não Tem como tirar print Não, tem como tirar print Vou escrever aqui Tem como não Perdoa Perdoa Não tem como não A galera sempre pede print Não Me perdoa Não tem como escrever Me perdoa não Me perdoa Não, pera aí Ele tirou a armadura dele Se ele pular Não 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 faça isso Não Homem Homem Me escute, homem Pera aí O que está escrito na placa? Está, chamo vocês Vocês são bons Ah nem Ele falou Ele falou assim Eu quero tirar print Não Doidinho XP Para Devolve esses itens Tem que falar pra ele Eu falo assim Não, eu não vou tirar print Não Fala aí Não, doidinho Esse foi uma armadilha Esse foi uma armadilha Doidinho não vai fazer armadilha Eu conheço ele, meu primo Um primo seu faz armadilha pra você? Eu posso mandar print Até o doidinho XP Não, ele não vai se matar Se ele se mata Não 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 Vou chegar pra conversar Nossa, quase que Nossa, quase que meu shift não funciona Doidinho Doidinho Vem cá Eu mandei o mensagem pra ele Faz isso não Olha aqui Você conseguiu todos aqueles itens bonitos Vamos voltar a jogar Por favor Por bem da nossa nação Nós vamos voltar a jogar Olha pra mim Eu não quero olhar pro seu rosto Porque ele tá olhando pra mim No céu Ele quer tirar uma print Tira a print, faz isso Eu tiro a print Meu Deus, e agora? É um sinal É a print da morte, galera Doidinho Eu posso confiar em você? Porque você não vai cometer um erro A gente vai tirar a print A gente pode voltar a jogar? Eu volto pro meu mapa Tá? Eu vou voltar pra lá Tchau, doidinho Eu não vou pegar nos seus itens Pega os itens Vou voltar pra lá A gente volta a jogar Só deixa eu comer um pão com arroz Porque eu tô com fome Não, tchau, não, não Não Não, não Mike, Mike, Mike Ele vai se matar Eu tenho que voltar Eu tenho que sair desse lugar Volta, volta, volta Como que eu vou voltar? Não tem pra onde eu voltar Eu quero tirar uma coisa digna Ah, nem Não tem como pular Vai, Pek Pode voltar Tô voltando Voltei Pronto Tô pronto Vai, doidinho Pega os itens Vamos voltar a jogar Olha, ele voltou Nossa, é reação É reação Voltou, voltou, voltou Vai, vai, bora, bora É agora Eu tava falando com ele aqui Eu tava falando com ele mentalmente aqui Você tava mandando PM pra ele Que eu sei Eu falei assim pra ele Você matar o Pek te dá 2 reais Ele não quis É agora, é agora Eu vou morrer, provavelmente Nossa Eu morri em um hit Eu venci Como que eu venci? Eu suguei a força vital dele Enquanto ele Tá tirando Aê Como que eu ganhei Bora mais uma Bora A última então Vamos ver Começou, galera A nossa última partida No mapa Volcano Islands Uh Uh Que é um volcão E a gente tá jogando Com muita gente famosa Mas eu queria dizer o nome De uma das pessoas Que a gente tá jogando Que é um cara Uma celebridade A gente tá jogando com Diogo Furacão Diego Furacão 2003 O melhor nick do Minecraft ever Sim É um dos caras mais conhecidos Da comunidade global Dos mundos globais Sim E esses baús Tá estranho Foi uns itens estranhos Eu já tô com medo É pra confundir você, Mike É essa a ideia do baú Entendeu? Então eu confundi Era o Diego Furacão 2003 Porque esse nick aí Tá me confundindo É daquele jeito Ai, meu Deus Vamos tentar se encontrar, Mike Pra gente ficar junto E já ficar mais fácil Ah, não Tá do lado Se eu for ver Que não tá do lado É um do outro Sério? Aqui, ó Olha pra janela Peraí Deixa eu fazer uma coisa Olha pra janela Calma, calma Deixa eu só fazer uma coisa importante O cara vai matar O cara já falou assim O Mike Você tá jurado de morte Meu Deus Tá pegando fogo Não, é Peraí Cadê você? E se a gente fazer Tipo aquele negócio Que pode... Ah, você tá do lado mesmo Se a gente fazer Tipo um dispenser Aquele negócio Mas tem um dispenser já, moço? Tem Aonde? Tem Aí do seu lado Se você for seguir esse caminho Aí, você vai ver um dispenser Cadê? Cuidado, Peque Eu tô tendo cuidado Tenta vem cá Pegar o dispenser Que eu não tô achando Ai, vem, 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 vem Olha lá, vai batalhar, vai batalhar Vamos aproveitar o batalhamento Mike, 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 pega o dispenser Ih, meu Deus, pegou ele por trás Não vai ter copa Meu Deus, ele morreu, o braço vai perder O braço vai perder Aqui, tá me vendo? Aqui, Mike, aqui, ó O dispenser, aqui, ó Ele tá com a camisa da cor da Argentina, que é um sinal Aqui, moço, aqui, ó Aqui o dispenser Vê esse cara chegando Ele não tá, não tá, não tá Eu tô sempre careta, não dá pra pegar Ele tá, ele tá, agora ele tá Hum, desgraçado Ele passou bem na hora Mike, eu não tenho pra querer também Meu Deus do céu, ferrou Ah, ele tá pegando fogo Tô pegando fogo Pula na água Cadê a água? Aí, botei em você Sobe, sobe, sobe na madeira, sobe na madeira Por quê? Sobe, sobe, ele subiu Subi? Ele subiu Pera aí, deixa eu quebrar essa parte aqui Ele tá aqui, velho Que a qualquer momento ele pode subir Botei fogo nele Boa Você é bom, hein Você obliterou ele Caraca, essa foi boa Essa foi boa, hein Caraca, você viu Ela subiu e já Meu Deus, Mike Sabe aquele lugar onde o cara caiu Que não vai ter copa? Ah Tem muita gente pra ver se vai ter copa mesmo Meu Deus Galera, aqui é um sinal O que é que o cara perdeu É porque o Neymar Vai cair, vai se contundir? Sim Tinha um cara Meu Deus A galera tá no vulcão jogando, Mike Bora pro vulcão Caraca, eu quero a camisa do DC ali Cuidado Tem dois caras ali, eu sou o time Deixa eu tomar uma parte aqui, pera aí Meu Deus, os caras tão andando de skate aqui Não, o cara tá andando de patins aqui do meu lado Eu tô com medo, Mike Se eu queria a camisa do DC Você é uma blanche de ferro do DC, não tem? Tenho Ai, meu Deus do céu Sobe aqui, sobe aqui Eu tô subindo Tá complicado, caramba Peraí, peraí, peraí Preciso fazer uma coisa Ai, meu Deus, não dá pra subir mais Mike, ele tá vindo Cuidado Morreu Não tem uma flecha Não, ele tá fazendo a ponte Peraí, vamos olhar atrás Atrás sem nada, não Mike, eu tô ficando com fome já Esse campeonato de instante não tem nada Ai Cuidado, cuidado, cuidado Peraí, eu vou fazer uma picareta de madeira E jogar fogo neles Você não defende, não defende Defendo, defendo Eu tô vendo aqui Se eles irem eu aviso Eu vou comer porque Eu não tô com muita fome Mas eu vou ter que comer Porque vai que vem PVP Eu preciso da minha vida recuperada Vai, Mike, vai, vai Peraí, peraí Fica defendendo Eles tão querendo fazer a ponte Peraí, parece um cara subiu aqui Vou descer, Peck Eu vou descer, vou ter que descer Você permite? Descer a camisa do cara? Não, vou ter que descer pra pegar o dispenser Não, descer então a camisa do cara? Você tá brincando? Você fez uma piada Eu fiz Desci, desci Se eu morrer Se eu morrer é por conta sua Tá, eu tô aqui Olhando pro cara da descer Vai, Mike Pega logo, vai Eu tenho fire charge Não tenho fire charge Deixei na minha ilha Sai da minha ala Vai, moço Sobe, Mike Sobe Meu Deus Voou um fire charge aqui Voou uma flecha com fogo aqui Mike, tem cara vindo por trás Vem, moço Nossa, eu tô afinando nada Galera, perdoa que eu tô meio rouco Peraí Aqui, dispensa Boa, mas a gente precisa de um botão Uma lever Eu tenho um botão, já fiz Tem Só pega o ângulo certo pra botar fogo na árvore Caraca, é mesmo? Peraí, vamos achar um bom ponto aqui de observação Deixa eu colocar aqui Acho que vai Só tenta apontar ele Meu Deus Pontou certo? Muito certo Pontou pra cima, né? Sim Deixa eu fazer uma coisa Peraí, deixa eu fazer uma coisa Calma, 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 calma Peraí, peraí Pronto Boa, boa, Mike Vai, vai, bota Bota o fire charge Deixa eu colocar Tem cinco Aciona Cadê o botão? Boa, botou fogo Botou fogo na árvore Caraca, essa foi a estratégia boa, galera Cê tem que aprender O fogo não se espalha? Caraca, eu jurava que espalhava Moço, vamos levantar nosso negócio Mais um bloco pra cima Dois pra cima Que a gente acerta eles Que eles estão parados Faz o que eles querem que a gente acerte Por que eles não vêm atacar a gente? Eu vou tirar a print Galera, essa vez não vou tirar a print não Se o cara vir falar pra tirar a print Eu vou dar um charar nele Vai, moço Vai, vai Bota nos andares mais altos Mais elevados Pra gente pegar eles E o fogo não se espalha Pelo jeito Não, não se espalha Que raiva O negócio bugou Chaxim vai ter que ir manualmente Porque o fogo não quer ser pego por eles não Você tem bloco? Eu tenho Tenho, tenho, tenho Deixa eu te dar Vou pegar aqui alguns blocos Você vai ter que ir lá mesmo, né Mike? Mas são dois caras, lembra, hein? Mas é dois também Você tem que ficar esperto, né Tem um cara atrás da gente ali Mas ele não tá É, um pedaço de bolo Comi Vambora Mike, Mike Cuidado, cuidado, cuidado Mike, esse é um momento de tensão Pera, onde tem outro cara? Onde tem outro cara? Tem atrás da gente Ele tá longe Ele tá querendo vir pra cá Ele tá com o arco flechinha na mão Sim, eu tô com medo Tem cara também no meio da ilha Lá dentro Pera, gente, tá cercado Meu Deus, um dos caras caiu Vai, vai, nosso momento Nosso momento Vai, Mike, um cara caiu Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Acertei a flecha nele Cai também Boa, boa, morreu Caiu, caiu, caiu Tô sumindo, sumindo Cuidado, peraí Eu bati nele Cuidado, peraí Matei, matei Caraxas Boa Boa, boa Mas eles não droparam nenhum item, né Será que eles renasceram? Eles renasceram Eles eram vips Meu Deus, será Será? Era Ele já tá vindo pra cá de novo Ai, meu Deus Por que? Isso, por que? Não é vip também, né, não? Não tem o poder do vip, não? Peraí, o cara vai querer ir lá Olha lá, o cara vai querer ir, ó Ele viu, já me olhou, já E agora, Mike? Eu tô sem comida E eu não recupero mais vida Eu também tô sem comida Peraí, tem bolo aqui Comi um bolo Eu tô ficando esperto, Hilário Porque o trem tá feio Que raiva, eles voltaram Meu Deus do céu, eu não acredito nisso Depois de ser jogado, tão linda Ah, nem, fiquei triste Deixa eu ver Mike, o outro cara tá avançando Ele tá avançando Parece que tem uma velocidade Vindo dos 95, mas ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo a barça de um jabuti, velho Porque é verdade Peraí, ele nasceu com todos os itens O baú de novo Esse cara tá me subestimando Você não me subestima Subestima Vou tirar a print Vou tirar a print não Agora não Depois a gente tira a print Bora Peraí, deixa eu fazer uma coisa Comer esse bolo De novo, novamente Cara, dois anos 95, pede Que eu vou tentar pegar ele Bora, pegar ele Meu Deus, o cara caiu Mike, é o nosso momento de novo, portanto? Não, peraí, peraí Não, é estratégia O cara do dois anos 95 aqui Escreveu uma placa Hum, ele tá escreveu uma placa Eu vou Quando ele terminar Eu vou matar ele Meu Deus Não, 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 não Vai, vai, vai Nossa Nossa senhora, perdoa Taca a água Vou tirar a print Tá vendo como que é Mike, vai pra cima dele Pra cima de quem? O cara do dois anos 95? Sim, a gente só precisa dos blocos Eu vou fazer uma loucura Eu vou fazer uma loucura Peraí, peraí Onde você vai fazer a loucura? Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Peraí, peraí Cuidado, cuidado O arco dele é muito poderoso Distraí-lo Peraí, tá aí Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ele tá recuando Mike, ele recuou Isso é o meu louco da cabeça Meu Deus, ele tem esse arco Se a gente conseguir pegar esse arco Nossa, ele conseguir pegar esse arco Que é GG do jogo, galera Sim Que raiva Ele recuou, ele recuou A gente não pode ficar com fome Nossa, o almoço tá complicado Tá complicado Tá difícil, tá difícil Bora ser racional O que a gente vai fazer? Peraí Eu vou dividir minha mente em três Esse homem que tá aqui atrás O meu caminho na minha frente E na minha Pepsi aqui do lado Tem que pensar Meu Deus Até na Pepsi Eu tô ficando com fome Eu também Isso tá me deixando meio preocupado Apesar de ter o bolo Mesmo assim, me preocupo Os caras não vão vir pra cima, não? É, então Essa é a questão Eles esperam a gente ir É, eu não sei Se você vê Não, se você vê pra cima Não, não vem tanto Se você vê pra cima Não, vem um pouquinho Porque tem gente Vem pra cima De um jeito Eu sou um touro doido É o touro É o touro É o touro Vai voltar aí, galera Nossa, eu tô com medo Vai voltar mesmo Queria atrás desse Marcelo Marcelo do Big Brother Big Brother Não conhece esse homem não Bora lá Eu vou fazer uma loucura Mike, ele tá subindo Mike, você não tem uma flecha Tem não, tem não, tem não Meu Deus do céu Você não tem um pedaço de bolo não Um pedaço de carne Eu não tenho comida não Não tem nada Por que não dá pra chocar Um pedaço de madeira Nessa cabeça esse homem Tacar um pedaço de pau Uma arara Eu vou fazer uma loucura Eu vou fazer uma loucura Eu vou fazer uma loucura Mike, os caras tão viram Mike, contra o lado Lava, lava, lava Boa Aí eu caí de novo Sou muito burro Matam um, matam um Vou morrer, vou morrer Matei, meu Toda vez eu morro Que raiva, vou tentar te salvar, moço Eu sou o perfilador no planeta Eu sei que eu devia ter Feito uma espada de pedra Já, mas eu tô muito tenso Pra fazer isso Se aquele cara for pra terceira ilha Eu vou ficar louco, galera Meu Deus Ele foi? Eu desisto Eu vou falar mais nada agora Eu vou falar mais nada Enquanto isso eu não morrer Matei, 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 matei Galera, voltei Agora você dá um pé aqui O cara de diamante Matei, matei, matei Ó O cara de diamante Tá duas ilhas depois dessa aí Eu tô vendo, eu tô vendo Meu Deus Eu tô vendo ele Ai meu Deus Não tem bloco aqui Eu tenho que matar ele com lava Só lava Uma flecha, Mike Eu tenho uma flecha Não, tem que ser lava Peraí, peraí Peraí, vai com flecha O nome dele, você pegou? Peguei Tem que ser Tem que bater com lava Se você não Matei com lava Sabe qual que é o problema? Se o destino vai ser traçado Meu Deus Meu coração morri Caraca, que raiva Ai, não deu Não deu Eu tentei Eu lutei Essa foi difícil Essa você mereceu Eu lutei Eu lutei Eu lutei Eu tentei Nossa, que ódio Eu não tinha vida pra recuperar Eu tava com fome E eu taquei água no chão Mas foi muito demorado Mas tem uma frase Que eu sempre reflito nela De Paulo Coelho Que a vida é feita De perdas e derrotas Tipo, Paulo Coelho Que falou isso? Não Eu que falei mesmo Então é isso, galera Então é isso, galera Espero que tenham gostado do vídeo Credo, nós é duas pessoas Ao mesmo tempo Sim, a gente é Agora você vai terminar Que você já é a segunda pessoa Espero que tenham gostado do vídeo, galera Agora é só uma vez Se gostou do vídeo Deixe aí o favorito Se inscreva no canal E caso você tenha um papagaio de estimação Manda inscreva-nos no canal também Então, falou, galera Falou